Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, galera! Eu sou Afonso, artista orientador de teatro no Programa Vocacional. Eu atuo pela região Norte 2. Hoje voltamos com a nossa série de podcasts sobre a escritora Carolina Maria de Jesus. Esse episódio é um registro do encontro do Grupo de Estudos Teatrais, orientados por mim, e que fica dentro da página de Facebook do Centro Cultural da Juventude, o CCJ. Com a intenção de continuar a discutir sobre a obra e a presença da escritora Carolina Maria de Jesus, No podcast de hoje, conversamos sobre o contexto sociocultural dos anos de 1950, o período do qual a escritora escreve o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, o seu primeiro livro publicado. Começamos falando da construção histórica e social da cidade de São Paulo e de como toda essa formação engendrada pela colonização e seus pactos racistas respalda na história da escritora Carolina Maria de Jesus. O nosso episódio de hoje começa com a fala sobre o contexto cultural da cidade de São Paulo nos anos de 1950, que é o período em que a autora está relatando o seu cotidiano em diários. Então, segue aí a gente nessa conversa e bora descobrir um pouco mais sobre a vida e a história da escritora Carolina Maria de Jesus. Boa escuta para você! E aí é nesse momento, é esse período específico do qual a gente, a gente, né, em 1948, 1945, 1948, em que a Carolina chega na cidade, se estabelece e começa a viver e ser vítima de outras e tantas outras acontecimentos históricos que acometiam a cidade. Aí uma outra coisa que é interessante falar, um pouco antes de falar sobre a Carolina, é que dentro do contexto cultural, o que estava acontecendo, eu vou até pegar meus papéis, porque acho que isso é... vou falar um pouco. Dentro do contexto cultural dos anos de 1940, 1950, principalmente, a década de 1950, era um período em que a produção cultural, ela estava em mãos, né, principalmente em mãos, de uma elite, que tinha como financiar os estudos, estudos de seus filhos, de seus netos, e que eles pudessem se transformar em artistas, pudessem se transformar em intelectuais, né? Então, a produção cultural estava nas mãos, né, e acho que até hoje a gente está nas mãos dessa galera toda, que a gente nem tem dimensão direito, mas que havia um entendimento, existia uma necessidade nessa classe cultural, que se estabelecia, de uma construção de um entendimento cultural nacionalista. Não sei se nacionalista é a palavra, mas acho que nacional. Buscar uma... um entendimento de uma narrativa nacional, entender quais eram os... entender e dar visão quais eram as histórias que cercavam o nosso território enquanto o Brasil, quais eram as narrativas que a gente podia constituir, e como é que certas linguagens vindas, né, de fora, podiam aterrissar aqui aos nossos moldes, né? E é bom sempre salientar aqui aos nossos moldes, digo, aos moldes da elite cultural daquela época. Então, foi nesse período em que surgiu o Teatro de Arena, que é um grupo de teatro que vai discutir, que vai buscar construir dramaturgias e encená-las sobre a perspectiva do homem, da mulher brasileira. Acho que sempre, né, é uma questão, sempre falo, né, a gente falar sobre as questões de gênero, né, homem, mulher, mas enfim, outras coisas. Então, surge o Teatro de Arena, também surge o Teatro de Oficina no fim do século... não, no fim da década de 50. E também surge o Cinema Novo, que era uma estética de cinema, uma estética da linguagem cinematográfica que também buscava as narrativas interiores do Brasil, né? Buscava entender quais eram as dramaturgias, quais eram as histórias, quais eram as relações sociais que permeavam a população do nosso país, né? E acho que sempre salientando que era uma visão, não era uma visão localizada, né? Era uma visão que estava um pouco distanciada dessas pessoas que esses intelectuais gostariam de apresentar, que gostariam de dizer quem eram e afins, né? Também surge um filme que eu nunca assisti, eu preciso assistir, chamado Cinco Vezes Favela, mas que ele é de 1962, mas que justamente é um filme que é uma espécie de cinco curtos documentários, cinco curtas cenas em que se apresentam narrativas vindas de uma favela do Rio de Janeiro, né? Então, é a história de alguém, é a história de alguma família, é a história de alguma pessoa que está ali sendo narrada no cinema. E tem, enquanto preocupação estética, essa construção de um entendimento nacional de quem são as pessoas que estão aí. E é por esse motivo que a elite branca, que a elite cultural branca, vê na Carolina uma personagem, né, entre aspas, uma personagem interessante de ser vista, de ser dada visibilidade. Porque ela era justamente essa pessoa localizada que estava falando do seu lugar e estava apresentando uma perspectiva nacional diante da arte, né? A Carolina, ela sempre se colocava enquanto poetisa. Ela se colocava enquanto escritora e poetisa e acho que tem que ser sempre lembrada, assim. Porque tudo que partia dela partia através da escrita. Então, ela sempre, ela escrevia, né, além de seus diários, ela também escrevia crônicas, ela escrevia poesias, escrevia textos jornalísticos, tipo manifestos ou críticas políticas. Escrevia letras de música e foi, e era cantora também, né? Fez aquele álbum que está nas nossas referências aí. Foi cantora, ela queria ser artista de teatro também, diziam, mas isso eu não sei muito a respeito. Sei que ela escreveu peças de teatro também. E é louco, né, a Rê falou um pouco de que ela foi interpretada pela Ruth de Souza e ela narra isso no livro dela, né? Ela narra que ela foi assistir a peça dela. Foi feita pela Ruth de Souza e é uma das coisas mais legais, assim, que acho que ela conta isso na Casa de Avenaria. E acho que é um dos últimos relatos dela nesse livro, assim. Ela fala que ela foi assistir, foi ver, que achava estranho a população branca bater palma pra ela, mas ao mesmo tempo sempre, ao ver ela na rua, tipo assim, a ignorava ou a destratava. Ela fala um pouco sobre isso. E é nesse dia da apresentação, ela conhece o Eduardo Suplicy. Isso é muito engraçado, eu acho. Só uma curiosidade que eu queria deixar, mas ela chegou a conhecer... O Eduardo Suplicy chegou a conhecer a Carolina, tipo, quando ele tinha, sei lá, 18, 19 anos. Mas acho isso engraçado. Enfim, ela se colocava enquanto todas essas potências da escrita, assim. E acho que o termo poetismo do qual ela se coloca é mais no sentido dela, tipo assim, dela querer se entender e que as pessoas entendam que ela era artista. Que ela não era uma desprovida de conhecimento... Ela não era uma desprovida de conhecimento que do nada conseguiu escrever. E aí uma pessoa a descobriu, né? O Aldário Dantas, que é o jornalista que a descobre... Que a descobre, não, né? Que ajuda ela a publicar o livro. Falam que ele a descobriu. E na verdade, não. Na verdade, é uma construção de vida dela, do qual ela era mais do que só uma mulher preta que sabia escrever. Ela era uma artista. E ela queria que as pessoas a entendessem enquanto artista. Bom, a Carolina chega no Canindé em 1947, 48, eu sempre esqueço essas datas. E ela chega justamente sendo vítima dessa desapropriação que estava rolando. Ela se instaura no Canindé, né? Do qual o doutor Adhemar de Barros, que era... Não era, eu acho que um político exato. Ele era meio que tipo... Não sei se... Ele não era o prefeito da cidade, eu acho. Mas ele era algum político nesse sentido. O doutor Adhemar de Barros, tipo assim... Consegue um terreno em que a população que foi desapropriada do tatuapé venha para aquele lugar. Que era um lugar que era a vaza do Rio Tietê. E é interessante ver... Eu acho isso um fato curioso. Até tipo, sei lá, um... Meio coincidências do mundo, assim. Porque o Canindé, o lugar onde a Carolina se instaura, é justamente o encontro entre o Rio Tietê e o Tamandatei. E são os rios que... São os rios que fundam a cidade. Porque o Tamandatei vinha lá do Ipiranga, passava pelo centro, que é onde a cidade se instaura, e caía para o Tietê. E era uma rota de caminhada para o... Para mais dentro do estado, né? Uma rota de caminhada dos indígenas e também dos... E que se tornou dos bandeirantes. Então, bandeirantes descobriram, né? Descobriram o estado de São Paulo por essas rotas. Então, eu acho curioso o fato da Carolina, tipo assim, ter uma parte da sua vida e uma parte expressiva da sua vida nesse lugar da cidade de São Paulo. Um lugar que também caracteriza a cidade, né? E que é um lugar que é esquecido. Assim como o Canindé, é esquecido. Então, ela chega nesse período e ela começa a escrever. Ela começa a trabalhar, começa a sustentar e construir seu barracão. E começa a escrever como uma forma de fuga. Uma forma de tentar escapar um pouco de tantas vivências que acometiam ela. Mesmo que essa forma de fuga fosse escrita do que acontecia com ela. Porque era a partir da poesia dela que ela conseguia entender, que ela conseguia refletir sobre o que estava acontecendo com ela, o que acontecia com o mundo, o que acontecia ali na região do Canindé. A escritora Conceição Evaristo fala muito que na Carolina existe uma... Na escrita da Carolina existe uma poção de vida e de morte. É que era uma escrita em que boa parte das coisas escritas ali, boa parte dos testemunhos da Carolina eram relatos em que ela estava, tipo assim, estava em estado de morte, assim. No sentido de querer se matar, de não querer viver, ou de perceber que alguma coisa estava matando, sei lá, como a fome. Então ela sempre escrevia sobre isso, mas ao mesmo tempo era uma poção de vida. Isso era enquanto uma poção de morte, mas também uma poção de vida. ela se utilizava da escrita para se fortalecer, para continuar viva. Porque aquilo, para ela, era, de fato, uma fuga. Uma fuga do que estava acontecendo com ela. Então ela conseguia se utilizar disso enquanto um espaço de exercício de si, digamos assim. mas acho que na poção de vida, essa poção de vida na escrita dela se encaminhava para esse sentido, de conseguir conviver e entender o mundo através também da sua possível beleza, através da imaginação. A Conceição Evarista também fala que ela é uma escritora de muitas fomes, né? Muitas pessoas falam a respeito da Carolina como se ela só conseguisse escrever e partir a respeito da fome material, da fome física, da vontade de alimento, da necessidade. Mas ela tinha a fome do conhecimento, a fome da curiosidade. Ela vai elencando as diversas forças que saíam da Carolina Maria de Jesus como potência de escrita. E aí, eu não sei se eu coloquei nesse nosso arquivo, que eu posso até postar para quem chegou agora, de referências, não sei se eu postei o podcast que a Conceição Evarista fala sobre a Carolina Maria de Jesus. É um podcast que tem no YouTube e ele é, tipo assim, incrível. A Conceição vai falando muito, vai falando sobre a biografia e também da escrita da Carolina e é muito enriquecedor para conhecer mais a respeito tanto da Conceição quanto da própria Carolina Maria de Jesus. Eu acho que... Bom, eu acho depois e encaminho para vocês, quem tiver o interesse. E nesse processo de sair sempre à rua, ela estava... de sair sempre à rua, de ir buscar a vida na cidade, assim, ela acompanhava o mundo, ela acompanhava a história no fazer dela, né? Tanto no próprio ato performativo dela ter que, tipo, migrar... migrar não. É, migrar, mas no sentido de sair andando às ruas para procurar papel, por procurar por alimento ou por outro trabalho, tanto por esse motivo quanto por que é um aumento da história da cidade é muito pulsante, no sentido de que uma construção social está se estabelecendo a duras penas. Tem muita coisa acontecendo na cidade de São Paulo. É a industrialização que chega, é a população negra que não consegue se estabelecer socialmente na cidade, é a população imigrante que também não consegue se estabelecer na cidade, é a construção de um ideário, de uma potência econômica. Então, começam a vir outras populações do próprio país em busca dessa estabilidade social que era, de alguma maneira, publicizada. Então, a cidade de São Paulo está vivendo muito isso. Então, nesse caminhar dela, do dia, ela conseguia ver o que acontecia na cidade, ela conseguia perceber e, então, escrever críticas, escrever críticas, escrever seus testemunhos, escrever seus entendimentos, vai nesse sentido. Então, muitas vezes, ela vai, algum dia, ela vai só se dedicar a falar sobre o que está acontecendo com ela lá no Carindé. Então, ela vai falar dos vizinhos que sempre brigam, das casas que são muito pequenas, das famílias que não têm nenhum tipo de formação educacional, muito menos trabalho, das relações raciais que existem, das relações machistas que existem, de opressão de gênero, e que ela fala muito a respeito disso. E a Carolina, eu acho ela uma mulher foda por ela, tipo, naquele momento, ela dizia, naquele momento da vida dela, ela fala assim, gente, eu não preciso de homem na minha vida. Homem só vai me atrapalhar. Ela tinha uma consciência muito nítida de como é que as relações de gênero sociais e raciais eram estabelecidas naquele momento. Então, ela vai falar da favela que está se instaurando, né? E esse é um dos motivos principais do qual as pessoas, tipo assim, a elite paulistana, ela vai adorar, né, a Carolina, principalmente porque ela está falando da favela. Vai falar das suas relações entre a favela e a cidade, então, os lugares por onde ela passa, as relações políticas que acontecem, então, a relação com algum político ou o apoio a algum político, as relações estatais, do tipo, e a delegacia ou ir ao hospital, isso ela sempre descreve muito bem e consegue, através dessa descrição, tecer uma crítica a respeito do que está ali em voga naquela relação que se dá. ela cita muitas vezes a cidade de São Paulo como uma cidade de veludo, como aquele lugar que é distante dela e que ela vê que tem um tratamento distante do que ela tem, né. Então, acho que esse entendimento enquanto cidadã é nesse percurso entre esses dois lugares muito distintos e o meio que é a Carolina, né, que trafega entre esses lugares. E aí, de novo, falando sobre sobre a Carolina enquanto poetisa, é importante ressaltar que ela sempre esteve, né, em busca de se tornar, de ser, tipo assim, de ser reconhecida como essa mulher que era essa mulher preta e escritora que ela era. então, desde antes, tipo, desde antes do Aldaúlio Danta chegar na favela lá em 1959, se não me engano, desde antes desse momento, ela já está mandando seus escritos para jornais, já está mandando crítica jornalística para jornal, para jornais até internacionais, ela chega a mandar um texto dela falando sobre a favela para o... não sei se eu anotei aqui, não anotei, mas para um jornal de Nova York, eu não vou saber qual agora, então, ela está nesse processo desses 10 anos de aterramento ali no Carindé, ela está nesse percurso de se tornar, de fato, de se tornar não, de publicar seus escritos, de conseguir essa notoriedade e ela consegue, de fato, através da ajuda do repórter Aldário Dantas que chega na favela do Carindé. E aí, galera, para finalizar o podcast da semana, aqui na descrição do vídeo no YouTube, logo aqui embaixo do vídeo, tem um PDF com uma lista de referências para você acessar e conhecer mais sobre a escritora Carolina Maria Jesus. Vamos encerrando o episódio de hoje, mas antes de dar tchau, eu proponho que você aí abra o nosso PDF e clique no segundo link para abrir o livro Casa de Ovenaria da escritora Carolina Maria Jesus. E eu indico para você a leitura da página 13 do PDF até a página 15 do PDF. Espero que você possa descobrir um pouco mais sobre a vida da escritora Carolina Maria Jesus através dos seus próprios relatos. Desejo a você uma boa leitura e espero que a história da autora possa inspirar os seus dias e também que seja um impulso de mudança para novos olhares na sua vida. Nos vemos na semana que vem para mais outro podcast. Beleza? Então valeu e falou!